e fala galera hoje eu tô trazendo para vocês HMMSM hoje eu vou apresentar um trem aqui que já foi lançado mas ainda tá em sucesso é o trem a linha 11 7.000 7.500 8.000 cabine galera tá bom e vou deixar o link aí na descrição também vou deixar dentro da cabine né galera então galera eu já não sei se o trem que você quer ir vou trazer o Supervia eu vou trazer o Supervia é muito legal quando é o 9.500 o próximo trem que eu vou apresentar para você galera eu acredito que vai ser o 5.000 que é da CPTM também eu acho não tenho certeza não e hoje o vídeo vai ser rapidão galera só para mostrar um pouco desse trem que você este é o Botox climb os três paws a o quando o o você que eu vou deixar aqui Se vocês não gostaram, deixem aí um like, galera. Se vocês não gostaram, deixem aí um like. Se vocês não gostaram, deixem aí um like. Olha que vista, olha o metrô andando em movimento. 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 Olha o metrô andando em movimento.